O eFootball 2025 foi lançado e como esperado não tem modo rumo ao estralato, porém a gente tem os esqueminhas e conseguimos sim jogar esse modo, já jogamos com jogador de linha e dessa vez vamos fazer o início de um grande goleiro. O moleque Bruno está aí preparado para fazer sua estreia, começa a carreira no Fortaleza e vamos tentar mostrar para o mundo da bola que tem um super paredão no futebol brasileiro. E manos, olha só, o goleiro Bruno tem 1,92m, o cara é uma parede, é muito alto, é bom ser alto, para goleiro é fundamental e não temos grandes habilidades. O overall está em 70, os melhores pontos dele estão em força do chute e contato físico. E aí o Pikachu, capitão do Fortaleza, mandando papo reto para o time inteiro e o Bruno fazendo sua estreia, o nosso paredão aí com a camisa 25. E tá mano, bola rolando naquele esqueminha, goleiro Bruno Souza e já tem a primeira chegada do São Paulo, batida, seca no cantinho, saiu na cara do Bruno. Cara, tentamos pegar velho, mas na moral, olha só, jogada do São Paulo, o jogo é no Morumbis, estreia aí do campeonato brasileiro, tentei fechar o canto, mas o cara mandou na bochecha da rede. É sem chance nenhuma de defesa. Mais uma chegada aí do São Paulo, tabelinha, o Araújo rolou para o Bobadilha. Cara, aqui é só no manual mano, é diferente do PES 2021, onde você segura meio que automático o posicionamento. Aqui é a gente mesmo que tem que decidir para que lado se posicionar. Aí bola para o Bruno, um tiro de meta, é bem dinâmico o eFootball, isso aí é interessante demais cara. Essa saída rápida sem cortar a cena. E tem mais São Paulo, tem bola cruzada, pelo amor de Deus. Vamos lá na segunda trave mano, a gente vai tomar um vareio, até agora sem chance de defesa. Essa aí talvez eu poderia ter saído, mas ela foi lá na segunda trave né, foi na pequena área, foi. Mas olha onde a gente estava, não dava tempo de chegar ali para dar um soco nessa bola. Mais São Paulo, aí vem o Araújo batendo de longe, saltamos bonito, a bronca não pode faltar né. Tem que meter o ferro ali na defesa que está deixando o São Paulo chutar de qualquer jeito ó. Chega de frente, de longe, dentro da área, está difícil, o time não está ajudando e a gente está jogando no nível lenda né. Aí é difícil para caramba também. E a reposição de bola do Bruno, está maneiro, o Bruninho goleiraço, ou será que não? E a cobrança do escanteio está ali, bola fechada dessa vez, eu ia sair de soco hein. Dessa vez eu estava bem ligado ali. Vai o São Paulo de novo, voltou a jogada, Michel Araújo, manda para a área, volta mais uma no João Moreira. É o nome do meu pai hein. E tem mais jogada do São Paulo, segundo tempo os caras já começam na pressão. Aí o Bruninho ligado no gol, paredão, camisa 25, até agora a gente não conseguiu defender nada. Mas São Paulo disparando ali com Ferreirinha, opção passando, meu Deus, Michel Araújo. André Silva domina a zaga do Fortaleza, está esperta. E termina o jogo manos, não deu para a gente fazer defesas ali, estava complicado. São Paulo vence por 2x0 e aí esse maluco aí foi eleito o melhor em campo. E agora manos, vamos encarar o time do Corinthians. Pressão aí no Fortaleza já no início do Brasileirão. Começamos mal no Morumbi e agora é mais um jogo fora de casa, dessa vez na Neoquímica. Olha o Bruninho ali, está no esquema hein. E rapaziada, vou falar para vocês hein, debaixo de chuva dessa vez. Gramado da Neoquímica aqui, com chuva, vai escorregar, goleiro tem que ficar esperto. E a bola molhada é mais difícil né. Se tentar encaixar ali vai dar rebote no pé do atacante do Corinthians. Tem bola para o Yuri. Yuri Alberto está ali, o Depay está no banco. Tabelinha, garro, Yuri Alberto tentando abrir espaço para chutar. Encarou, mandou no canto, espalmamos. Bruninho manda para escanteio, defesaça hein. A primeira da carreira, no chutaço do Yuri cortando para o lado, batendo de perna direita. E o Bruninho mandando para escanteio. Olha o moleque aí ó, comemorando. E mais uma do garro, bateu de longe. Ah mano, dessa vez eu dei mole cara. E eu jurava que ele ia bater no outro canto. E meio que me pegou no contrapé ó. Dá uma ligada, a gente ameaçou ir para um lado. Quando vê ele mandou para o outro. Ih, dava para defender véi. Aí é frango. Aí é frangaço. E vai o Corinthians de novo já buscando o segundo gol. Bola para o Fagner. Bruninho marcando a trave, cruzamento na segunda trave. E explode no travessão. O Bruninho estava nela hein. A gente estava ligado dessa vez. Mais uma bola ali no sacrifício para tentar a defesa. Bruninho voa. E tem chegada aí do Corinthians. Romero já cortou, tocou para o Yuri. Alex Santana. Rani L. Os caras na pressão tentando abrir espaço para bater no contrapé. Mano, é muito difícil de defender aqui no E-Football. E a gente fez várias séries aí no PES 2021. Vocês estão ligados. A gente pegava para caramba. Mas aí ó, início de carreira com o overall tão baixo assim. Não é fácil. Tabela do Corinthians chega lá na frente ó. Bola no cantinho. E vai disparando aí o Raniel e o Corinthians que é massacre hein. O Corinthians está vindo para o massacre. Bola, cruzada. Passou a área. O Garro tocou de lado. E já vamos repor essa em campo hein. Abre o jogo Bruninho. Boa moleque. Galera toda aí voltando para o segundo tempo. Aí o Bruninho já se aquecendo ali no gol. Bora tentar fazer uma grande defesa assim como a gente fez aí no primeiro tempo. Recuaram de novo. Aí Bruninho dominando. Oh, mostrou a habilidade ali. Mas vai brincando. Vai brincando na frente do Garro. E vem disparando. O Corinthians vai chegando de frente. Garro cavou ela para o Pedro Henrique. Defesa do Fortaleza atira. Pedro Henrique. Tabela com o Alex Santana. Abriu o jogo aí para o Fagner. Ligado está ali o Bruninho. Não deixa os caras chegarem em Fortaleza. Fecha o meio pelo amor de Deus. Vai chegando então pelas pontas o Corinthians. Alex Santana. É desarmado. Bola recuada para o Bruninho. Já veio feito louco o Yuri Alberto. E já tem o Yuri Alberto para o Alex Santana. Caramba hein mano. Fecha aí time. Segundo tempo a gente está bem melhor. Pelo menos não deixando o Corinthians chutar. Eles vão chegando. Preparou o Alex Santana. Já perdeu a bola. E tem bola enfiada para o Pedro Henrique. Salva o Bruninho. Defesaça do goleirão do Fortaleza. Essa aí foi tipo futsal né. A gente fechou ali com as pernas. Fim de jogo aí na segunda rodada do Brasileiro. A gente perde de novo. Mas o Bruninho fez duas defesaças né. A gente pegou uma no primeiro tempo. E essa aí no finalzinho do jogo. E bora que bora que tem jogo de Sul-Americana. Fortaleza versus Boca Juniors. Aí a nossa partida mais importante da carreira até agora. E vem o Boca aí no primeiro ataque. O mando de campo é do Fortaleza. É jogo no Castelão. É para o time atacar. Mas nesse nível lenda. Vou te falar. O time não joga. Só o adversário que pressiona. E a gente tem que ficar muito atento aí a toda jogada que é perigo de gol. Aí vem a primeira. Olha o Boca. Boca abrindo espaço. Bruninho atento. Vamos ficando mais posicionado aqui para não dar bobeira. Cruzamento. Tirou a defesa do Fortaleza. E a volta já perdeu na disputa. Vem o chute. E Bruninho. No contra pé. Ele buscou. Que defesaça do nosso paredão. Vai melhorando o jogo após jogo. E eu vou te falar, cara. Se a gente continuar aí. Daqui umas 10 rodadas. O Bruninho vai estar voando baixo. Essa aí no contra pé foi sensacional. E o Boca vai de novo. Bateu ela curtinha. Agora o cruzamento não dá para sair. Está muito aberto esse cruzamento fora ali da pequena área. É risco de sair catando borboleta, né? Tem que ficar muito ligado. Aí o Bruninho já posiciona para receber o passe. Os caras não tocam. Estão doidos para perder essa jogada aí, mano. Está de sacanagem. Pede aqui, Bruninho. Vamos abrir o jogo. Vai, meu garoto. Aí na qualidade. Faltou um pouco de qualidade. Mais Boca. Está de frente. Vai bater para o gol. Ah, mano. O time abre. O time não fecha. Deixa os adversários chutarem de fora da área toda hora, mano. Que isso. E tem jogada. Tem bola chegando. Fica esperto aí, Bruninho. É o segundo tempo. Sul-americana bombando. O Boca tentando. E ele vai marcar pênalti. Ou será que não? Ah, está marcando impedimento. Achei que ele ia dar pênalti lá no camisa 33. Lateral do Boca, hein? Já vai chegando os caras. Segundo tempo ninguém joga até o momento. Ih, saiu com bola e tudo ainda. Vamos tentar repor essa em campo rapidinho para o Fortaleza buscar um gol que seja. Boa bola ali do Bruninho para o Pikachu. O time perdeu. Bola tem lançamento. Vai sair na cara do gol. Spalma. Bruninho na trave. No rebote. Bruninho de novo. Aí é sacanagem, mano. Aí é sacanagem. Defendemos um absurdo. Um milagre do Bruninho. Mas, mano, não dá para fazer milagre sempre, né, pai? Não tem como fazer milagre sempre. Olha aí. Primeira defesa. Segunda na trave. Terceira. Defesaça aí no quarto. Não. Ah, mano, é crueldade. É crueldade. Na moral. Olha essa aí, mano. Olha a defesa. A gente se recuperou no lance e fez um verdadeiro milagre. Já estava caindo o Bruninho. Estava se levantando, aliás, né? Bola bateu na trave ali, ó. Aí a gente levantou rapidinho. Cara do Boca bateu. E o Bruninho. Sensacional. Vai acabando o jogo curioso, que a gente está perdendo todo o jogo por 2x0. Mas o Boca aqui quer o terceiro. Vem cruzamento. Faz o corte. Juizão prometeu 5 de acréscimo. Vai ter mais um lance aí para o Boca. Ezequiel Cebalos. Vai encarando. Tentou passar. O Fortaleza não recupera. O Boca invade a área. Vai, defesa. E, molecada, no primeiro link da descrição você adquire os melhores patches e option files do mercado. Tem um super patch para PES 2021 com mais de 20 narradores brasileiros diferentes para você escolher o que você quiser. E tem o Master League e rumo ao Estralato, obviamente. Você que tem aí o eFootball, mas sabe que infelizmente não dá para jogar esses modos. No PES 2021 você joga e com tudo 100% atualizado. Vale lembrar que nesse mesmo link tem outras opções. Tem o patch para PES 2017, patch para PES 2013 e também outras coisas. Para a galera aí dos consoles tem os option files. Tanto para PES 2020 quanto PES 2021. Esses arquivos atualizam o seu jogo e transformam eles em 2025. Tudo atualizado. E agora vamos lá então, mano. Mostrando para quem não assistiu o vídeo onde eu ensino a jogar o modo carreiro rumo ao Estralato. Você vai apertar Start e a primeira coisa que você vai fazer é ir em Configurações. Apertando aqui o X no meu caso para PC, mas funciona também em Xbox e também em Playstation. Você vai em Câmera e vai selecionar a câmera jogador justamente para ter a imagem do seu jogador. Feito isso, você vai aqui em Selecionar Lado, vai clicar nele e depois no Y ou Triângulo dependendo do console ou PC que você está usando. Aí, caras, aperta novamente e você vai ter o chamado Alterar Cursor. Normalmente ele vem com assistência ou semi-automático. Você vai deixar sem assistência justamente para o jogo não mudar a seta de jogador para jogador. Feito isso, você controla o jogador que você quiser. Estou aqui com esse atacante. Se eu quiser o goleiro, eu vou segurar o L1 ou o LB dependendo do comando seu e também o R3. Afunda ele, aí vai lá no goleiro. Aí você consegue controlar só o goleiro do time ou qualquer outro jogador. Ficou aí a dica, tamo junto é nóis. Primeiro link na descrição para adquirir os melhores pets. E até a próxima!